Que música é essa? O Pai Lão Rainha! Quando você falou que ia me deixar Raílson Yashubi Ano Galego Futsal do Muro Curatiu Sem pedir ação para viver Porque imaginei que ia sofrer assim Sem você Esse moleque tem meu respeito Messias Souza Sempre com as parcerias fechadas Esse moleque pode contar comigo, ele sabe Valeu Messias! Essas músicas aí, Bielzinho Passa o filme na cabeça da galera Já tem gente chorando ali do ladinho da lã Légua, dois chorando no boto fé Eu não vou sair E com você ouvir O som do menino Garciano Agora é meu sargento Rubilar É a paixão da galera Tocando para... Valeu Chave, o rei da dama! Harris Menos E banda do bicho Pra se falar de amor Tem que se amar Eu já vivi o amor E posso falar Tudo que eu quero é me refazer O bom falou do Marajó Eu não me vejo mais Vem meu ministro Pedando a outra alguém Você feriu meu sentimento Vem meu ministro Flávio Dino Olha o Vinidius Tá aqui junto com o Darlan A gente tá De parceira fechada Alô meu virador Carlos Brandão Vamos pra cima Vem moleque Valeu Eu sei Outro amor Vou encontrar Outro amor Outro amor Gustavo Curioli O Bial falou que ele vai gastar todas as energias Pra domingo repou com aquele açaí com uma pará Lá Que cara pra virir na casa do Grelha É que você ia sair do grosso Fofinho Nuno já sabe Se um dia eu te encontrar De poder te contar Por conta eu te amo Nas minha paixão Olha o patrão Luninha O patrão Dezinha O Bataclan Bete oito meia Darlan É a Bataclan A melhor banca de apostas online do mundo O pera é do Neto Soares Ele tá com a gente também E Netinho O Edmilson Melo O Beto Denildo E a galera dos amigos da vila ali do lado Nando Net A melhor Da região Saudade do meu grande brother eterno Nando Viu bicho Auto Tour E a galera da BR-316 Curtindo o show do animal Esperei você voltar Minha paixão Joelso Souza Andressa Mello Casal do Bú Falou A missão Ficou Na triste solidão Se um dia Te encontrar Por poder te contar Por conta eu te amo Nas minha paixão Desde meu primeiro povo A força do Marajó Traçando emoções por onde passa Essa aqui ó Canta 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 Incendia tudo Incendiando tudo É o Lucas da DJ Matupersas De Porto Sul Ele é a primeira dama Débora por ali O velho do Lava Jato Alta pressão Abraço Viu A gente tá junto Oficina Eduard Eduardo Pinheiro Matheus Carro A paixão dói no peito Sem você não dar E assim Ei, Juban Obrigado, viu, Juban Ele tá ali do lado Alô, Juban E minha tentação Para o Ergley O Bú Falou Do Marajó Bora, curtir, vai Você sempre me avisou Amor, larga isso tudo E vamos viver Quantas vezes Cadê o Carlinhos, bicho? Cadê ele, Wesley? Parto pro tudo ou nada Se sabe é se volto Família Femini Obrigado, viu, Carlinhos Eu amo vocês E o galera de Capoeira Grande Muito obrigado, meu irmãozão Só não colou essa tua camisa Do São Paulo Não importa Gosto do DJ Júlio 2 de Marcantes Também lá de Macorim Ele e toda a galera Em peso Curtindo o nosso bufão Porque quando a gente Tem um amigo tão bacana Ele torce pro time Tão errado Eu falei que é marcante Em turi azul Juninho Fernandes Taís Paz Raimundo do Ficina e do Arte Botou peças Ele geriu Não existe nada Somente Deus Pra nos separar A gente se ama Aonde é que é? Na cama Ou na lama Eu respiro você Olha o Sérgio Badala Em qualquer lugar Ele bate no peito da rua e fala O Fala Frank Moreira De Capoeira Grande Eu vou jogar Pra você Por Wesley Eu amo também Eu tiro a roupa do meu corpo O bagulho é doido Eu vou pra lua Pé onde trem Eu sou maluca Eu sou maluca Maluca por você Eu sou maluca Maluca por você Acabei de crer Se eu soubesse o que fazer Pra tirar você da minha cabeça E o lado E o lado e o lado Um lado diz que quer Ficar com você O outro diz esqueçar Embarca Pra aquela mulher Tá dividida Me tem duas paixões Pra parar de acion Parabéns Olha as paixões Duas paixões Me dividem Um é por dinheiro Outra é por amor O que fazer Língua de tamanduado Está tão difícil Esconder não dá não Se escolher amar Eu vou perder O luxo que outro me dá Se escolher dinheiro Eu vou chorar Pra me abraçar Quebra o sul Grande empresário Sou o Vitor Pinheiro Eu pedi muito raiva Vai, vai, vai Se escolher dinheiro Eu vou chorar Por onde você O do esse agosto Aquelas músicas que marcaram época O animal vai detornando Vai tocando Bora, Turiaçu A minha primeira vez Búfalo do Marajá Se me perguntar não sei De onde vem Doutor Rafael Eu sei que meu coração Não quer parar de acelerar Clive nesse mito Querendo te buscar É melhor que tá tendo A luz encaniga o sistema Que faz lembrar daquela noite de amor Em meus braços você adormeceu Dinheiro Aquilo foi algo surreal Como cinderela eu vivi Ao seu lado um momento de amor tão lindo Esse é o aniversário de Turiassu Já postou, Tony Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Uh, eu vivi com você Eu vivi com você Só uma noite de amor Nada mais Uh, baby Olê, olê Tecnomachim Joga a mãozinha pra cima, pra cima Gira esse lacinho Vai girando esse lacinho E gira esse lacinho Vai girando, vai girando Vai girando, vai girando Vai girando, vai girando Vai girando Búfalo do mar Vamos ver o animal Turiassu Só com o celular E aqui no Star Prime Alexandre do Cruzeiro na área Minha mulher tá me traindo GG, BNG, cabem minha família churrasquinho do GG Valeu GG Então jame a polícia Pra fazer uma perícia Em toda mulher Wesley Leleco Isa Isa CS O Iago Põe na fita E a Maria junto com o Veloso da Ré Ela só dá um oh Oh Problema pra mim Ela só dá um oh 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 Ela só dá um oh 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 Ela só dá um oh Oh Problema pra mim Quero mais A emoção Quero mais A emoção Quero mais Esse é o búfalo do Marajó Toma, toma um caqueado, toma um caqueado, toma um caqueado Esse é o búfalo do Marajó, aniversário de Turiaçu Poração no caqueado do animal, do animal, do animal E a galera Galera de Godofredo do ladinho Para Minas, direto para Turiaçu Simplesmente as palas O Darlan vai tocar O que que você faz? O que que você faz? O Richardson, o rei do açaí é Richardson Sabes que eu preciso ouvir o seu alô Não faz isso comigo, já me machucou O que que você diz? Diga alô Diga sim Não me deixe falando só Diga O que que eu preciso ouvir o seu alô Toma um caqueado aqui do búfalo Marquinha, sensação Sua marquinha, sensação Olé no meu ritai Delícia chega mais Aqui tô Nos parceiro Renato aqui com a gente Valeu Renato Ele e toda a galera Quero ver você mexer Mexer, 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 mexer Ai vem delícia, faz assim Ai vem O talentinho Agora faz o chifrinho Ai vem O talentinho Agora faz o chifrinho Ai vem O talentinho Alexandre e o Felipe Já disseram que só vão quando tocar a última Viu doutor? Vá vai Manda 007 É o senhor Seis horas da manhã Não consegui dormir Toda hora pensando no que me falei Munique pro meu eu Sabes que ainda te quero Me dei uma chance Já estou em desespero Exagerei no mês E briguei com você Acordei pra pensar Agora Desculpa Sem você eu não vivo Está o que? Está escrito Em seu olhar Se você não me esqueceu Você não me esqueceu Deixa no solinho Vai deixando no solinho Deixa no solinho Vai deixando no solinho Bora, 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 bora Não vou negar Sofri demais Quando você me deu fora Canta Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia E o mar de manguei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Esse é o que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Tá foda Tá foda Duque e Golden Duque e Golden Estampado no peito A marca do patinho Bora embora, meu irmão Vai Acabou, acabou Quinta já Quinta já Quinta já Ué Canta Vai e colhe Essa aqui Essa aqui Essa aqui Oh Lembro bem daquela noite Que nos conhecemos Hoje choro Nesse dia Que me disse Piu, piu, piu Chega aqui atrás Já pediu Competido As manhãs Sem os teus olhos Já não tem sentido Canta E as coisas Vão perdendo pouco A pouco O seu valor Gigi Robson Do paredão Tenho que reconhecer Que já não sou eu mesmo Paredão furioso Andando sem destino Peço que o dia amanheça A Rosângela Paulinha O Pará Engenheiro Tem que reconhecer Que desde a tua partida Um pedaço Da minha vida Não sei onde Se perdeu e tu não estás Não sei onde andar Se o amanhecer que chega Cai a noite, é tudo igual E eu não sei E o nosso búfalo chegando e duria susceto Nasce que eu desejando de muita história de sucesso É o animal Detonando pra galera No final da noite ela quer ir pra minha cama Conta lá em casa com essas amigas piranhas Olha o Maikini, o Edson Bros e o Guilherme Miranda No final da noite ela quer ir pra minha cama Conta lá em casa com essas amigas piranhas Ela quer se envolver, se envolver com a bunda balança No final da noite ela quer ir pra minha cama Se tanto fuma maconha eu vou falar pra vocês Me deu uma amnésia, esqueci que eu tinha uma ex Se você for da porra toda eu vou tacar e botar você Ela chega a piscar quando eu passo Ela vem mamando sem parar Como é que é? Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando um sentadão É que ela pode muito bem Igual ela eu acho que não tem Alô, Nica Jussara Muito obrigado, viu, Nica Tá aqui com a gente Obrigado, viu, Nica Jussara Cadê o Agilho, Nica? O que faz é pitbull com picadilha de ladrão Eu vi uma nocentágula na esquina Vou falar agora, vê se não bate biela Cuidei, 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 mandamento que tem dentro da fase Fiz de tudo por você mas você não me deu valor Pediboy RX Ele que faz a segurança do DJ Darlando Maranhão Quando colhei seu celular Vem uma mensagem de alguém Me chamando de meu bem Os olhos se encheram de lágrimas E agora tô num beco sem saída Porque te entreguei a minha vida E você só quis brincar com o meu coração Mas eu sei a quem se faz a quem se paga E em breve eu que vou rir da sua cara E quem sabe canta pra ficar bonito Bem alto, bem alto, bem alto Pode chorar, pode sofrer E nunca mais eu vou voltar pra você Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos seus Meu parceiro Caio Caio Você me deixou de um jeito que não dá pra aguentar Aí você é Neto MT Esse é o DJ Maurício Nunca pensei que pudesse existir Um sentimento tão forte assim E é por isso que eu te faço amor Não me deixe assim Você me fechou Não me deu valor Não quis nem escutar Tudo que eu tinha pra te dizer Não me deu nem outra chance Pra provar todo aquele amor Que eu tinha pra mostrar Fora a Carinha e o Judá Feminine Olha o Pacman Olha o Super Mario Olha o Pacman Olha o Super Mario Olha o Pacman Olha o Super Mario Vem viadinho ensina essa dancinha Vem viadinho ensina essa dancinha Vem viadinho ensina essa dancinha Faz o Caqueado da Pantera cor de rosa Faz o caqueado da Pantera, cor de rosa Faz o caqueado da Pantera, cor de rosa Faz o caqueado da Pantera, cor de rosa Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Porra! Essa música E ela é linda Chora não 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 Braço direito do nosso prefeito Espaço para Pinheiro, João Vindo Pinheiro, Tali Neto E o que adianta eu te amo Se a noite me deixa só E vai dormir nos braços dela E eu choro São os melhores pra galera Sei se esse é um falso amor Se acostumei Já tentei Peço, então te peço Doutor celular O que? Acha grava Minica! A gente vai tocando no coração da galera de Turiasu, viu meu irmão? Só com as balas! Só com as balas! Bora Paulo Roberto! Quinta! Onde sou? O resultado do seu desprezo, do seu descaso Isso faz me sentir como um beija-flor Canta, 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 canta! E ter te amado, e ter me entregado Eu te amei, mas você não levou a turma Eu não sou um super-herói Tenho sentimentos, nenhum bem de ferro Que nunca chorou por amor Não, não, não veja em mim Tenho super-homem, a prova de tudo Se é assim, você é pra mim A kriptonita me toca e fico fraco Doutor Rafael, tá me demorçando Acabou o amor e o que eu vou fazer Diz que é natural que amores vão e vêm Acabou o amor e o que eu vou fazer Diz que é natural que amores vão e vêm E tu não estás, não sei onde andarás Se o amanhecer que chega, cai à noite É tudo igual João Batista! Lá do Nova Correia aqui com a gente Alô, João Batista! Ele bate no peito e fala! Falou! Caiu, parede de dar uma olhada pro Pitico aí Michel Lores, o rei do Camarão Lá aqui de Turiaçu Lembro bem daquela noite que nos conhecemos Os choros nesse dia que me dizem adeus As manhãs sem os teus olhos já não tem sentido Paulo Cavalcante E as coisas vão perdendo coco Ponto o seu valor Bora, Paulo! Tenho que reconhecer que já não sou a mesma Sigo andando sem destino Que o dia amanhecerá Sexta-feira o animal em Maraponim, viu, Sávio? E desde a tua partida Sábado, Magalhães Barata vestindo a chita Domingo, no setor da Adriele Pera Pé Miri, prepara aquela mani sobe Aquela saindo grosso Se tiver com açaí fina, tu já sabe Vamos pro Facebook falar Seu ano feio que chega, cai à noite Vem com o negócio de água grossa pro meu lado pra te ver Se foi igual de Abaitetuba, igual do Adriano, meu irmão, já é Seu dia cai, a noite sem você É tudo igual A gente vai pra cima! Tudo certo, viu, Caio? Opa! Vou mudar esse filme Ouvir a razão e te esquecer Recuperar meu coração Esvaziar lembranças Que façam-me Olha o compadre do Ensinha É igual a gente do Ensinha A classe A é seu nome de emoção, hein? Valé! Renato, Igor, Sonza Lujão, J.L. também Tá todo mundo Bora, Paulo Cavalcante, meu parceiro E aí, Dancinha? Bebeu Vou mudar o final 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 O foda é que você de mim não sai Será que é destino Vamos ver Eu peço Atenção, Caio Chega junto com o Pitico, Caio Rapidola, vamos lá Chega aí, Caio Chega aí, Caio De gostar O quê? Eu juro Eu juro Eu perdi Mas faz hora extra Esse meu amor Eu juro Até te evitei Comar quem não presta Te ensina, eu sei Meu coração Não quer mais Ele sofre, sofre E pé de vice Chama por você Vamos lá Meu coração Não quer mais Ele sofre, sofre Vou mudar o Cavalcante, André Felipe Richarlison do Açaí Com o Pôr do Sol Desse jeito Eu tenho que tocar Essa aqui No carro de Turiaçu A menina da janela Fica sempre a me olhar Felipe Pereira Queria abraço, viu, Filipão Eu preciso me entregar O meu amor Dá meu carinho Ei, Fátima Obrigado, viu O meu calor Tamo junto Bora, Felipe Só pra ela Só pra ela André Felipe Giovanna Cavalcante Davi Cavalcante E aí, Léo Só pra ela É só dela É só dela Olha essa aí, Paulo Roberto Turma, turma, turma É Messias Tamo junto Quando ela chega numa festa A galera se levanta E alguém se adianta Tira logo ela pra dançar Não me deixa nem sentar E aqui em Turiaçu, viu, galera Seu corpo é leve como o vento Já tá amanhecendo no aniversário de Turiaçu Meu prefeito é desse O cabalcante E olha só 153 anos de muita história Da cidade do abacaxi mais gostoso do planeta Ela é demais Ela encanta com seu jeito de dançar O abacaxi mais doce do Brasil E é Turiaçu Bora, Paulo Bora, Paulo Bora, Paulo Ela é a luta desse brega Brega É a dona do meu coração Eu só quero amar Me dá Me dá um beijo Tu não quer que ia, tu tu brega Subrago Eu quero te encontrar E não te vejo Adri, olha atrás de você, Adri Te amo e te quero Adri Amor com seus mistérios Ei, Bambina Porque eu te amo Bem que eu te quero O meu amor é você Ninguém no mundo vai te amar Como eu te amei Quero o brilho dos seus olhos Amanheceu Turiaçu Eu só quero amar Junto eu quero estar Amanheceu DJ Inderland Vamos pra cima Sem fogo Quero me afogar de prazer Ei, minha patroa Fátima Contigo Vamos Opa GG MN Giga Bebindo Alto Alegria O milhão churrasquinho do GG A todo mundo, todo mundo O Búfalo O Búfalo do Marajó Obrigado viu Fátima Não consigo entender O que nos afasta Eu só aumenta a dor Tinha um coração Tinha um coração Tinha um tempo Eu só fui pra ter Obrigado viu Railan Obrigado Fátima Cavalcante Paulo Roberto Búfalo do Marajó Búfalo do Marajó Imaginando onde você está Se está pensando em mim Pois quero que saibas que em ti não pareu de vencer Bora raiva Bora raiva Sem seu amor eu vou te dar Essa imagem linda né bicho E tá tombado Não me deixa nessa solidão E acende o fogo dessa paixão Quero te amar Mais forte a essa emoção É assim ó Bura 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 Ei Carlinhos A força Aquele bregaço pra galera curtir Se liga Turiasu A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem Sargento gosta Fico louco até bem Já tem pouco aí Ainda eu chego mas vou além Vem Chegar mais perto Meu bem A cada dia que passa eu fico louco por ti Meu bem Eu fico louco Aê fechou Fechou Corto corto Vem Chegar mais perto Tudo certinho Tudo certinho Não faz assim Comigo Não me diga não Meu amor Aquela boca que aguenta Pra mim Pode, repare Mexa esse corpo Vem Páraina Dance, me lance Nesse swing Vem contigo Não me diga não Meu amor Vem pra mim Pode, repare Mexa esse corpo Vem comigo Dance, me lance Nesse swing Vem contigo Não Não me diga não Meu amor Vem pra mim Para meu prefeitão O melhor prefeito da história do município de Turiaçu Obrigado Edésio pela confiança Esse povo te ama, viu Mostra Como é que tá por aqui, Rainha Mostra Vem aprender Vem a dançar Olha aí Eu vou te ensinar E o sol já nascendo Meu Deus Vem aprender Vem a dançar Opa Eu vou te ensinar Como é que é Ei, você Pega minha mão No meio do salão Eu vou te ensinar E o que é É um É dois Um passeio pra trás É fácil de aprender Tiro mão para mais Ei, você Pega minha mão Ei, Messias Já tá amanecendo Vem, Messias É um É dois É fácil de aprender Tiro mão para mais Outra Outra vez Girou Tiro mão para mais Outra vez, Jarlan Outra vez Girou Tiro mão para mais O que é que há do que é que há do que é que há do Joga a mãozinha e quinta Se me amas Esse é o Valor Essa história É uma chama da paixão Quando me amar Eu não consigo Controlar o sentimento Que vem Eu não consigo Explicar Fale Fale tudo agora Fale Se me amas Então fale Não puxas de mim Agora pense um pouco E pare De não tire Pare De tentar É o Darlan e o Cassiano Detonando No búfalo De chifrada Esse sete vai tocando A pageira Do Rubiló Gavião da Prata Valeu Gavião E agora pense um pouco E pare De mentir Pare De tentar E esquecer Não adianta fugir A força Eu não sei Se é amor Ou a chama Da paixão Que nos traz Delirar E sentir Tanta emoção Eu não sei Nayane Du Se é amor Ou a chama Viaja com conforto Rapidez Segurança Belém Santa Catarina Santa Catarina Belém Nayane Du Fechado com o búfalo Turia Só amanhecido Nay Nay do moranguinho Do vermelhinho Do amor Nayane Du Agora pense um pouco E pare De mentir Pare De tentar E esquecer Não adianta fugir Mas fale tudo agora Fale Se nem amazeta Fale Não puxas de mim Agora pense um pouco E pare De mentir Hoje o aniversário do Dulo A DM Formática Da DM Doniel Bora da DM Doniel Toma Toma No breguesso Galera O Galera Nicole Tom 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 Tô aqui do lado Raile Para um jerirê Com você Não precisa convidar Vamos dançar Jerirê Quem não sabe Vai aprender O que eu vou ensinar O óculos de sol Do Rafael Para um jerirê Com você Não precisa convidar Vamos dançar Jerirê Para Messias Olha hoje Vai ter o x1 Já hoje Jerirê A gente dança assim Você Quero ver se esse moleque Se garante Será? É um passinho Pra lá São dois passinhos Pra cá É fácil Representante do E10 E o verso de DJ Da Raidão Jerirê A gente dança assim Você fica coladinha Em mim Fazer É um passinho Se garante É fácil De aprender Sei que você Vai ter lá Vamos mirar Esturando as balas A evolução do sonro Vamos Vamos Nosferendo Neto Soares Hello Neto Soares Quando eu te vejo Esse é o búfalo Falou Venho Um calor Me sufocar Sentir Teu corpo inteiro Ouvir sua voz Te ter prazer Chaque dos bombons Direto Será que assim pode ser De colares Eu dou prazer Essa canção Pra me declarar Dançar contigo E o Itamara Diz Búfalo Do Mar Esse é o búfalo Família Fêmele Alô, é a gelo Carinho E a mamãezona E a galera de Capoeira Grande É um show É um show Vem dançar Vai ser um show Vem dançar Ao som do respeitado É primeiro lugar Padrão e qualidade Quando a vara É um show Dejeitia, pula, bata Melhor seleção Vem dançar Vem dançar Ao som do respeitado É primeiro lugar Padrão e qualidade Quando a vara É um show Dejeitia, pula, bata Melhor seleção Vamos lá Quem gosta dessa aqui Turiasu Onde você vai estar Quando eu voltar pra você Eu preciso explicar Doençinha, tu dá valor Aqui é desse jeito Sempre Nos melhores eventos E olha Como é que tá em Turiasu Olha a paisagem aí Pitbull Eu quero te encontrar Não importa o tempo Que passa Eu sei que um dia Você vai me amar Não vou perder você Eu sei que fui eu quem Mas voltei pra te amar Foi um bom E te deixar Mas até Esse teu celular Eu preciso Pedir perdão Amanheceu Futuro e azul Futuro e azul Eu quero Mas voltei Vai da luz Ah se você soubesse O tanto que te amei Teria dado mais valor A tudo que eu te dei Você brincou comigo Feriu meu coração Disse até que me amava E me deixou na solidão Eu tô tarde demais Pra você dizer Mudei Não quero mais Você não volta atrás Desculpe o que passou Passou Hoje eu vou sair Sair pra curtir Como a galera do rock Deixar o som me levar E na batida Do novo príncipe O som vai rolar Hoje eu vou sair Sair pra curtir Como a galera do rock Como é que é? Mais outra, mais outra Pra quem tá dividido Quem tá dividida A parada é assim Entre Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais O que é certo Difícil é decidir Vem Paulo Vem Paulo Paulo Meira Donato Soares Meira Donato Soares Meira Donato Espaço Mara Pinheiro Grande João Vito Pinheiro Não me ligue mais Não me ligue mais bebê Júnior Matheus Tá aqui com a gente Fala Júnior Ele bate no peito Chifrada Chifrada Se o meu amor Você ia acabar Bom Foi bom Tudo que passou Que pena amor Que tudo acabou Fala Cláudio Neto O papai do ano Tu fala esportes A melhor que tem em São de Salva-Terra e Cachoeira Amanheceu Turiaçu Papai Bu Jiguê Eduardo Pinheiro Não é que me faz gostoso Paixão da galera Vou amar você Professor Zé Ferro, Chico Curió E Gustavo Curió Eu te juro não deu Diz Você me enganou Me deixou triste Sinto muito não deu Vem meu virado Neto Soares O meu mundo Você só me fez sofrer Você me fez Um, dois, três, 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 três Quando dança ela e o faixa preta Sem pensar Agindo por impulso da paixão Seguindo a voz que vem do coração Deixando acontecer o nosso amor Mais puro e verdadeiro que uma flor Você não sai da minha memória Mesmo assim não tem mais volta Pois me trocou por uma alguém Atração só de mim E aí, Buiu, Letícia! Top Dash Marajó, melhor que tá tendo, Darlan! A internet de qualidade do Marajó, né, Buiu? É Top Nerd, eu assino em base Mostra como é que tá no Maranhão já o pôr do sol É, Buiu! Amanheceu, é Top Nerd! Mr. Lores O rei do camarão De Turiaçu E a dor Ainda se tornou essa dor Meu irmão J.L. Encomendas Muito obrigado, J.L. E aí Prefeito Edésio Cavalcante Primeira Dama Beto Cavalcante Meu futuro virado Messias Souza E o Raelan Cavalcante Meu futuro O que te falei Como dói Você me deixou só outra vez E não teve dor Eu quero te dizer como estou J.L. Fernandes está em spasmas Eu carrego comigo essa dor O que você deixou E aí Leandro Corte Prepara tudo Cametá Vai parar pra receber o animal Nencio Darlan Ei Cametá A gente tá chegando, viu? Vamos lá Vamos lá Prepara tudo Leandro Corte Cametá Meu irmão É sabendo o búfalo Dúriaçu Amanhecer Te procurar Cara que faz a cabeça da galera Em Cametá Que é bom te amar E luto por esse amor Nunca mais te deixar livre Amor Esta é mais uma marca Banda Banda Os Brothers A maior referência em melody São amores que vêm São amores que vão São amores que querem Que matam Mas chocam o coração Quem sabe vai cantar Turiaçu Grande Biserra Ouvindo as lombadas Darlan E aí Biserra De tudo que vivemos Sinto muito mais De bom Enquanto do Enigerinho E quem Loguei logo pra ele Bora Pega logo uma aí Banda Diária Falei pro meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos Canta São amores que vêm São amores São amores que vêm Que matam Mas chocam o coração Nilton E o Fernando da cabanagem Eu quero ter você De novo aqui Por que não me diz o teu nome Eu quero te amar e ser feliz E dizer a você Do meu amor Por que? Porque me abandonou Você foi e me deixou aqui Sofrer e chorar E perdir A nossa história de amor A nossa história de amor Não pode ter um fim A gente Queria agradecer Com muito carinho A todos vocês E hoje vieram Fazer parte Dessa festa maravilhosa Do aniversário De Turiaçu Muito obrigado E me fez também Valeu pelo carinho A mensagem que eu mandei Armazenar Vou apagar Vou esperar Me responder Liga a cobra Vou aceitar Não vou brigar Vou atender Vim Júnior Lateral direito Lá do Santa Fé Sabe de cor Meu celular Não finge que você perdeu Você perdeu Não sou mais criança Probe em casa E pega, pega, liga, esconde Diz aonde você tá Não importa se você mora aqui perto ou bem longe Eu atento Eu atento É só ligar Eu já não dei no salto Vem pra lembrar Que nada dá de hoje Faço um ano sem ficar É só ligar A cobrar Liga pro meu celular Isso, segurando a batida Festa bonita demais, né gente? Festa bonita demais Tem que tirar o chapéu Pra todos vocês Que vêm fazer parte Eu queria falar uma coisa Eu queria que vocês Batessem uma salva de palmas Pra vocês mesmos Sabe por quê? Sem nenhum trabalho Aí pra segurança Se divertindo numa boa Isso que é importante Não é verdade, gente? A gente saber se divertir A gente vir curtir A nossa festa E saber se divertir Mas Nós prometemos a festa Até seis horas da manhã E já é seis horas da manhã, gente Não é verdade? É, Marcel Aroni Agora que eu te vi, meu vereador Obrigado, viu? Um abraço Cês sabem que isso é independência da gente Nós levaremos essa festa Até o horário que vocês Vocês merecem Mas a gente tem horário pra cumprir Inclusive A gente queria mandar um abraço Pra galera da polícia Compreendíssimo Muito obrigado, viu, gente? Obrigado pelo carinho E a gente tem que encerrar O nosso evento Tem que encerrar É seis horas da manhã Eu confesso pra vocês Se fosse pra tocar Até oito Nove, dez Eu tocaria pra vocês De duria sujas Tocaria pelo respeito Que vocês têm Pelo nosso trabalho Tocaria pelo povo Compreensivo Pelo povo hospitaleiro Que é Viu? Muito obrigado De coração Quem gostou Dessa festa Dá um grito Bem alto aí Isso mesmo, viu? Um abraço Com muito carinho Galera da TJ Apple Cara dos iPhones Também Eu vou tocar Mais duas músicas A gente vai encerrar Por aqui Tá fechado? Aí vocês vão Quem é que vai trabalhar Hoje ainda E dá um grito E quem não vai trabalhar Falou da lança Eu vou trabalhar amanhã Depois do meio dia Meu irmão Então galera Essas daqui São as nossas últimas Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto